Você que é um motociclista do tipo viajante, sempre teve o sonho de ter uma moto top para pegar as pistas, não é mesmo? Mas se assim como eu, você também é da classe mais econômica, às vezes fica assustado com o preço alto das motos dos sonhos. E para os viajantes, as motos ideais são as Big Trail. Por isso hoje eu vou falar de uma moto big, muito boa e top e barata que cabe no bolso de qualquer um e que ficou um pouco esquecida pelo público. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer esse canal. Seja um inscrito se ainda não é e ative o sininho para não perder as novidades que rola por aqui. Fala família, Shand aqui. A Suzuki possui uma Big que ficou meio esquecida pelo público. Porém, tem uma galera bem específica que adora essa moto. E a máquina em questão se trata da Suzuki XF650 Freewind. Uma baita motoca que possui um design bem peculiar. E a comercialização dessa moto fora do Brasil foi entre 1997 a 2002. Já por aqui, ela chegou em 1998 e se estendeu até 2003. E ela veio para substituir a famosa DR650. E também ela veio para ser a concorrente direta da poderosa BMW F650. Que era na época a campeã de venda lá nas Europas. O design da Freewind para aquela época era muito inovador. Pois ela já possuía cores e grafismo bem diferenciados. Com um conjunto de carenagem muito bonito e já possuía uma bolha para brisas. Para dar uma amenizada nos ventos. E o que mais chamava a atenção nessa motoca era o seu painel que já era 100% digital. E possuía marcador de combustível. Além de RPM, velocímetro e quilometragem. Que foi considerado um luxo para os anos 2000. E devido a sua altura e versatilidade, essa moto encara qualquer terreno. Seja estrada de chão ou um asfalto esburacado. Seus freios são do tipo simples, porém tem a fama de ser muito bom. Com um tanque com capacidade de 18,5 litros, o consumo dessa moto depende muito da tocada do piloto. Pois ela pode ficar na faixa dos 19 km por litro. E um ponto que vale ressaltar galera, é que essa moto é extremamente bem construída. Para ter uma durabilidade de vida útil muito longa. Pois ela é construída toda em plástico, sendo suas carenagens e adornos. E grande parte também construída em alumínio. Que são suas rodas, bagageiro e sua balança. Ou seja, foi feita para durar muito, sem que o seu proprietário se preocupe com ferrugens. Até o seu escapamento é feito em aço inoxidável. O que lhe garante uma vida bem longa, sem precisar de manutenção. O seu motorzão é um monocilíndrico de 644 cilindradas. Já na categoria 650, 48 cv de potência, 5,3 kg de torque. Porém, um câmbio de apenas 5 velocidades. Que foi um ponto bem negativo considerado pela galera. Já que na pista, em altas rotações, a sexta marcha faz muita falta. E tudo isso rende a Freewind um top speed que fica entre os 170 a 175 km por hora. Até que é uma velocidade muito boa para uma moto monocilíndrico. Mas e aí jovens estradeiros, o que você achou dessa motoca? Você já conhecia esse modelo? Se já conhecia ou não conhecia, deixa aqui nos comentários para mim saber. Pois sua opinião é muito importante para mim. E sendo assim, te vejo no próximo vídeo, bons ventos e valeu, falou e tchau.